Chegou o barão, o chefe do chefe, o padrão do padrão Chegou o barão, e chegou o barão, o DJ da onçadia O chefe da curtição Toca meu barão, vamos simbó Chegou o barão, o chefe do chefe, o padrão do padrão Chegou o barão, e chegou o barão, o DJ da onçadia O chefe da curtição, olha só carro turbinado Cruzeiro e avião, casa de frente ao mar Chegou o barão, só vivo em festa top Só porrozão, tá na rádio e no jornal Chegou o barão, e passa as férias no caribe Só curtição, e leva as crianças pra lindem E chegou o barão, o cara é respeitado Ninguém derruba não, por isso que eu digo assim Olha aqui, chegou o barão Chegou o barão Chegou o barão, o DJ da onçadia O chefe da curtição, e chegou Chegou o barão, chegou o barão Chegou o barão, o chefe do chefe O padrão do padrão, chegou o barão E chegou o barão, o DJ da onçadia O chefe da curtição, e o chefe da curtição Chegou o barão, o chefe do chefe O padrão do padrão, e chegou o barão E chegou o barão, o DJ da onçadia O chefe da curtição, olha só carro turbinado Cruzeiro e avião, causado em frente ao mar Chegou o barão, só vim e veste na top Só porrozão, tá na rádio e no jornal Chegou o barão, e passa as férias no Caribe Só curtição, e leva as crianças pra Disney Chegou o barão, o cara é respeitado Ninguém derruba não, por isso que eu digo assim Olha aqui, chegou o barão Chegou o barão O chefe do chefe, o rei da ostentação Chegou o barão, e chegou o barão O DJ da onçadia, o chefe da curtição Olha aqui, chegou o barão O chefe do chefe, o padrão do padrão Chegou o barão, chegou o barão O DJ ao vivo no Cidade Viva Vai meu barão! Vai dançando, vai dançando, vai dançando Chama meu barão, chama meu barão Alô meus babões, assim! Vai pegar gelo, babão Vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o barão Vai pegar gelo, babão Vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o barão Vai! Chupa! Você é meu barão! E parou! O padrãozinho chegou Vou arrumar a mesa ali na frente pro senhor Que a sona é seu uísque, réde, por melhor vontade Meu parceiro, JJ Modas é a autoridade O padrãozinho o que quiser pode pedir Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Vai, vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade Bora, João Ferraz Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o barão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o barão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade Puxa, metal, milhada Puxa, metal, trabalha E parou, o padrão se enxergou Vou arrumar a mesa ali na frente pro senhor Caçou nesse whisky, Red Bull, vem a vontade Tiago Mix, é a sua majestade O padrãozinho que quiser pode pedir Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Servir, servir Vai, vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o barão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o padrão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade Alô, galera de altos Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Pode meu parceiro Alexandre, alô, Fabiano Ford, Bob Sabe o barão? Bora que eu só ligar em nove eventos!